Fala aí galera, o que que tá falando com vocês? É o FelpsTV e o vídeo de hoje é 5 filmes que eu odeio. Sério galera, tem vários filmes que eu odeio, sim, alguns. Mas hoje vai ser 5 filmes que eu odeio. Galera, o quinto filme que eu super odiei, nunca gostei, sério, desde quando eu era criança é Up, Altas Aventuras. Filme horrível, zoado, eu não gostei, os personagens sem graça, fica naquele idoso e aquele molequinho, sei lá. Não gostei muito não, assisti só o começo e pra quem gosta, eu não tenho nada contra o filme, mas eu não gostei. Galera, o quarto filme que eu não gosto é Culpa das Estrelas. Por que que foi inventar essa merda de vídeo, sério? Vídeo, ó, filme. Esse filme é horrível, sério galera, esse filme é horrível. Tipo, eu sei que tem um monte de gente que gosta, mas simplesmente eu não gostei, porque eu já assisti, mas eu assisti mais ou menos, assim, só um pouquinho também. Mas eu não gostei, por causa que, não é nem por causa que eu não gostei do filme, é o que eu achei muito meloso, sabe? Eu não gostei mesmo. Galera, o terceiro filme que eu odiei e não gostei é Annabelle. Mano, pra que que foi inventar esse filme de terror, sendo que nem é de terror. A boneca, eu vou dar um spoiler aqui, a boneca só fica olhando, assim, sabe, rodeando, assim, eu assisti e foi uma bosta. Ainda bem que eu nem fui no cinema, eu assisti em casa, mas é uma merda, merda, merda mesmo. Mas aí eu assisti até o final só pra ver o que que ia acontecer. Não aconteceu merda nenhuma, a boneca só fica, só fica assim, olhando, tipo Chucky. Só que Chucky ainda é bem melhor do que Annabelle. Galera, o segundo filme que eu também não gostei, que eu acho que é uma bosta, eu perdi meu tempo assistindo, é Meu Passado Me Condena. É mais pra quem, tipo, é adulto, assim, adolescente, mas não tem nada demais o filme. Mas eu não gostei muito não, eu achei zoado, assim, eu não gostei, sério, eu não gostei de jeito nenhum. Por que que eu não gostei? Porque é mais pra quem é adulto, sabe, pra quem já tem, é casado, entendeu, essas coisas. Bom, eu não gostei muito não, mas quem gosta é um prato cheio, né, vamos falar. Galera, o último filme que eu não gostei, tipo, eu não gostei mesmo, assim, de verdade, que é o último, é Guerra Mundial Z. Eu assisti e eu achei muito ficção, sério, eu sei que é filme de zumbi, é ficção, mas eu achei muito, muito fake, mano. É muito fake, não é Resident Evil, assim, sabe, que pelo menos não é tão fake, assim. Mas, Guerra Mundial Z é fake pra cacete, mano, tem cada cena, mano, ridículo, sério. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E se vocês quiserem, se vocês quiserem que eu continue trazendo 5 filmes que eu odeio, 5 coisas também que eu odeio, vocês podem comentar aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 200 inscritos, então eu quero ver, 200 inscritos, galera. Então, galera, divulga o vídeo, beleza? E se esse vídeo bater 200 views, eu já trago o próximo vídeo, já. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E, valeu, é nóis, galera.